Muito bem galera, eu sou Everaldo Lepo e eu estou falando aqui diretamente do Sabor e Vida Saudável, o seu restaurante de refeições balanceadas na cidade de Londrina e região, ok? Falar um pouco desse projeto da Max Performance juntamente com o atleta e paciente Félix Bonfim, ok? Um grande projeto que vai precisar de uma equipe multidisciplinar, ok? E na minha parte aqui do restaurante Sabor e Vida a gente vai fornecer as refeições balanceadas para que tudo isso aconteça, entendeu? Então o Sabor e Vida oferece desde cedo até a noite, ininterruptamente, refeições balanceadas, shakes proteicos, lances saudáveis, doces com proteína, tudo o que o atleta precisa para utilizar o seu treino e o seu resultado, ok? Então vamos falar um pouco do que está acontecendo com o Sabor e Vida com o Félix Bonfim. A gente vai fornecer as refeições para ele, tá? Para que as metas sejam cumpridas dentro desse projeto que ele está realizando com a Max Performance, essa grande marca, dessa grande iniciativa. O recado que eu tenho para dar para vocês de comida balanceada é o seguinte, foquem bem, prestem atenção no parceiro que vocês vão escolher, procurem um restaurante sério, um restaurante que seja gabaritado, que tenha um nome, que tenha um espaço físico, que seja devidamente capacitado com alvará, com vigilância sanitária, com tudo isso. Hoje em dia o Félix muito bem sabe, a gente tem alguns problemas em torno disso, ok? E esse projeto serve para fortalecer ainda mais esse tipo de situação. Deixar bem claro que você deve procurar um lugar sério, onde você consiga e deseja realizar essa refeição balanceada de uma maneira correta, ok? Obrigado a Max Performance, obrigado a você pela confiança, Félix Bonfim. Um abraço, galera! Fala pessoal, beleza? Meu nome é Márcio Veríssimo, eu sou atleta de fisiculturismo e também sou o coach orientador do treinamento do Félix Bonfim, que faz parte do projeto da Max Performance, projeto iniciado alguns meses atrás, com o qual nós temos o objetivo de trabalhar o corpo do Félix Bonfim, perder peso, perder gordura e trabalhar positivamente o crescimento de massa muscular, de massa magra. Bom, o treinamento do Félix é um pouco restrito devido a dois problemas patológicos que ele tem, ombro e joelho, desenvolvido lá atrás, quando ele já era praticante de judô, então são problemas sérios, né? Em locais que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, eu iniciei o treinamento com ele envolvendo o sistema cardiorrespiratório e trabalhando também bem leve o trabalho de resistência, né? E aí, conforme ele foi se adaptando, eu consegui adaptar também o treinamento da musculação já de início, em 40 dias ele já estava fazendo um treinamento de musculação voltado ao objetivo dele, né? É um treinamento mais metabólico, ao qual nós tivemos os resultados dele agora em 60 dias, foi muito significativo, muito positivo, ele já teve uma perda muito grande, né? De redução de gordura e o trabalho de fortalecimento muscular foi bem interessante nesse aspecto, porque entrou o nutricional do nutricionista, entrou a parte médica, né? Endócrino, e aí também entra a parte do personal, né? A parte do treinamento de musculação. Então, foi envolvido todo esse sistema e agora a gente está conseguindo fazer um trabalho mais forte na musculação, devido toda a parte de articulação dele já está bem positiva, né? Já está totalmente voltada e adaptada a esse treinamento e posteriormente agora a gente entra no treinamento de força, né? Já que ele já se encontra em condições de estar fazendo completo, 100% esse treinamento voltado a esse objetivo dele no projeto da Max Performance. Espero que todos estejam acompanhando, logo teremos novidades e postaremos mais resultados, né? Dentro desse prazo estabelecido pela empresa e espero que vocês gostem do projeto. Só tem a agregar e com certeza nós vamos modificar muito essa parte de treinamento, parte nutricional e a parte médica também envolvida nesse grande projeto. Um abraço a todos! Olá, meu nome é Matos Horácio, também atleta profissional. Essa é a minha academia, a gente tenta formar atletas aqui, priorizando os métodos antigos, o treinamento de ferreiro. E eu estou contente aqui com a Max Performance, ajudando no projeto aí, para a evolução de futebol. E também, junto com o Félix, convém aí, o caçador de farinheiras. Adem! Olá pessoal, eu sou o Faulner Tramontina, sou nutricionista. Estou participando do projeto Qualidade de Vida, do Sr. Félix Bonfim, junto com o Dr. Gustavo Otton e também com o treinador Márcio Viríssimo. Gostaria de agradecer a Max Performance pelo projeto, tá? Vou estar em detalhes agora com a dieta do Félix. O Félix vem fazendo uma dieta para redução do peso, uma dieta cetogênica, que já tivemos uns bons resultados no início do projeto, que ele iniciou com 160 quilos e o objetivo final é fazer ele reduzir esses 30 quilos. O Dr. Gustavo Otton já vem passando para ele algumas propriedades para que auxilie ele a reduzir esse peso e chegue logo no seu objetivo. O que eu venho transmitir para vocês hoje é basicamente isso, numa breve do projeto, porque ele já teve um bom resultado no seu primeiro retorno. Logo, logo estaremos transmitindo mais resultados sobre o Sr. Paciente e meu grande amigo Félix Bonfim. De momento, eu posso trazer ele boas mãos para vocês. Abraço! Tudo bem, pessoal? Meu nome é Gustavo Otto, eu sou médico e atuo com a prática ortomolecular aplicada à performance esportiva, emagrecimento e qualidade de vida. Então, a gente vai estar, ao longo desse projeto de mudança corporal e qualidade de vida, junto ao nosso amigo Félix Bonfim, conversando um pouquinho sobre a importância de você ter um acompanhamento médico, de você ter um acompanhamento nutricional, de você praticar a atividade física da maneira correta, não somente em busca de um corpo mais condizente com aquilo que você acha o ideal, um corpo mais magro, um corpo mais definido, um corpo mais forte, mas também em busca de uma melhor qualidade de vida, que é o que realmente importa, no final das contas. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a importância e sobre o que é o equilíbrio metabólico-hormonal, o que é uma modulação hormonal, uma modulação metabólica. Hoje, a gente sabe que não é simplesmente você fechar a boca e treinar que você necessariamente vai ter uma resposta satisfatória, quando você tem, por exemplo, um quadro de obesidade, um quadro de sobrepeso. Você tem distúrbios metabólicos, distúrbios inflamatórios hormonais, como resistência insulínica, aumento de hormônios estrogênicos, diminuição de hormônios androgênicos, como a testosterona, diminuição de produção e conversão de hormônio de crescimento, diminuição de níveis de GF1. Então, toda essa orquestra, todo esse balanço metabólico-hormonal, ele acaba sendo importante para você ter uma melhor qualidade de vida e uma melhor resposta fisiológica ao treinamento. Então, a questão de distúrbios de minerais, magnésio, zinco, potássio, extremamente importantes para a função hormonal, vitaminas do complexo B, principalmente a B6, B9, B12, que são vitaminas importantes nos complexos de transaminação, de reações metabólicas envolvendo aminoácidos. Então, a gente vai estar conversando um pouco sobre a importância da insulina, tanto para o aumento de massa muscular, mas também uma melhora da qualidade dessa musculatura, o que a insulina pode prejudicar o processo de emagrecimento, por exemplo, por que eu corto carboidrato e não perco peso? Ou corto carboidrato e perco peso como pedacinho de pão engorda tudo de volta, o famoso efeito sanfona. Então, é importante você ter um acompanhamento de profissionais que saibam lidar com essas variáveis, para você não somente chegar ao seu objetivo de uma forma mais rápida e saudável, mas principalmente para você manter esse resultado a médio e longo prazo. Tá joia? Gostaria de mais uma vez de agradecer a oportunidade que me foi dada de participar do projeto. Meu nome é Gustavo Otto, sou médico do Félix Bonfim. Olá pessoal, eu sou o Dr. Maurício de Carvalho de Equazone, farmacêutico responsável aqui pela farmácia Unidade Trememé e Manipulação de Formas. Estamos localizados na Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo, número 85, Trememé, zona norte da capital de São Paulo, e nossa loja dará suporte ao projeto Qualidade de Vida, junto ao nosso amigo Félix Bonfim, prestando assessoria, patrocinando medicamentos para o projeto, dando apoio e suporte aos atletas para que alcancem seus objetivos. Somos franqueados farmais há mais de 22 anos, e fomos apontados pela franqueadora como farmácia 5 estrelas no ano de 2016. Também pertencemos ao Sistema Nacional de Monitoramento Magistral, o Sinano, o que garante a qualidade dos nossos insumos, matérias-primas e todo o nosso processo de manipulação de formas. Temos espaço adequado em nossos laboratórios para a produção de medicamentos diversos, suplementos e dermocosméticos, com cabins individuais para manipulação de hormônios, antibióticos, citostáticos e produtos controlados. Laboratório para controle de qualidade dos insumos que importamos, o que garante a qualidade e a excelência no atendimento das prescrições que aviamos. Para o Vida, Trabalhamos com comprimidos sublinguais, cápsulas, sachês, pós-diversos, xaropes e também suspensões. Para os externos, fabricamos géis, inclusive géis transnérgicos, cremes, pomadas, emulsões e noções. Em nossa drogaria, oferecemos medicamentos industrializados, perfumaria, produtos de higiene, bem-estar e também dermocosméticos. Os colaboradores que fazem parte da equipe de nossa loja são altamente treinados e qualificados para prestar-lhe um excelente serviço, dispomos de farmacêuticos no atendimento e na produção de nossas formas. Nossa equipe logística garante a entrega das encomendas com máxima eficiência em seus estilos. Para tanto, a Farmaz Unidade Fremiver oferece motomóis que atendem toda a região de São Paulo e mantém o convênio com operadores logísticos, como os Correios, para entregas de produtos em todo o Brasil. Sejam bem-vindos à Farmaz Unidade Fremiver e Manipulação de Formas. Tenha certeza de que seu medicamento está em boas mãos.